Vou mostrar para você hoje como utilizar o seu WhatsApp de forma mais segura e evitar que alguém roube a sua conta, caso você perca o seu celular ou o seu número se o seu número for bloqueado e a operadora acabar passando esse número para uma outra pessoa e que isso acontece, você vai ver se a pessoa for cadastrar no WhatsApp mais uma vez vai estar utilizando a sua conta, o seu número e com isso você vai estar perdendo a sua conta assim que alguém cadastrar um novo WhatsApp com o seu número no seu aparelho a sua conta vai ser fechada, você não vai conseguir utilizar mais então eu vou ensinar esse vídeo para você como deixar o seu WhatsApp mais seguro ativando a verificação em duas etapas, dessa forma você vai evitar esse tipo de transtorno aí então vamos para a dica! Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Então pessoal, você vai acessar aí o seu WhatsApp vai acessar aqui o menu superior e clicar em configurações aqui você vai clicar em conta e aqui você vai selecionar o menu verificação em duas etapas aqui pessoal, você vai adicionar um PIN é uma senha para quando alguém tentar registrar no WhatsApp com o mesmo número com o seu número, se alguém conseguir o seu chip de alguma forma ele vai ser solicitado essa senha então se ele não tiver, não vai conseguir utilizar a sua conta então para fazer isso basta clicar em ativar você vai digitar aqui o seu PIN, a sua senha e aqui você vai inserir um endereço de e-mail para caso você esqueça esse PIN, essa senha e você precise alterar então com esse e-mail você vai conseguir alterar essa senha eles vão enviar para você um código de verificação por e-mail e você vai conseguir alterar esse PIN então é importante que esse e-mail seja um que você utilize frequentemente que você tenha acesso, que você tenha a senha então é importante você colocar um e-mail válido adicionar o novo e-mail pode clicar em avançar confirmar o e-mail novamente e salvar é só isso pessoal ativando essa etapa de segurança você vai estar com o seu WhatsApp protegido caso alguém queira ativar, como já falei para você ele vai ser solicitado essa senha e se a pessoa não tiver, não vai conseguir usar o seu WhatsApp e agora, assim que você acessar a mesma opção de verificação em duas etapas ele vai ter aqui a opção de você desativar o seu PIN tem a opção de alterar e tem a opção de alterar também o seu endereço de e-mail caso você perca o seu e-mail e antes de perder a sua conta você tem essa opção de estar alterando o seu endereço de e-mail para recuperação então pessoal, isso aqui é uma forma de segurança para evitar que você perca a sua conta do WhatsApp se você gostou da dica, deixe o seu like no vídeo compartilhe essa informação se inscreva no canal também se for novo por aqui e deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida, alguma sugestão comenta aí logo abaixo te aguardo no próximo vídeo um grande abraço valeu! tchau tchau